Esse aqui, gente, o nosso vereador Gazão, um dos primeiros vereadores um dos primeiros vereadores a subirem aqui o Pico Pedra do Tiburço É isso aí, Leônidas Júnior e tua família Visitando aqui o Pico Pedra do Tiburço Tá ali a Vitória, que dizem que vai voar com o piloto A Cláudia Os capangos ali do Carlos Amário Ali é os capangos do Carlos Amário Eles não podem nem aparecer direito, não Pra não comprometer eles Ali tá o nosso secretário de esportes O Zarinho, o Rosal, o Bia Nosso pé direito Ah, se não fosse nós sem esse homem, tá, gente? Esse homem trabalha mesmo Ah, se não fosse nós, tá? Esse aí é um grande amigo que a gente tem Um grande companheiro Então é isso aí Tamo junto aí, pessoal Daqui a pouco a gente vai fazer mais imagens aí pra você, tá bom? Então, esta é a segunda parte da nossa expedição Pico Pedra do Tiburço Em Pingo d'Água Você também pode vir participar aqui com a gente Todos são bem-vindos Então, esta é a imagem aí de Pingo d'Água A igreja católica É isso aí, gente Vamos que vamos A gente vai indicar umas lâmpadas